Hoje é dia de Fluminense pela Copa do Brasil, então a gente vai conversar sobre essa partida entre Fluminense e Juventude. Como já saiu a lista de relacionados, a gente também vai descobrir o porquê que o André não viajou pra essa partida. Também tem novidades, né? Mais um novo capítulo dessa novela André e Furran. Chegada do Bernal aqui no Rio de Janeiro, as primeiras imagens. Então vem comigo pra mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornal da Cateoma 902. Hoje o Fluminense e Juventude vão se enfrentar pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, naufria do Giacone. A partida vai acontecer às 7 horas da noite. A transmissão com a imagem vai ser pelo Sport TV e pelo Premiere. E você já sabe, a narração você acompanha aqui. A nossa transmissão aqui no Jornada vai começar a partir das 5 horas da tarde, com pré-jogo, narração, comentários e pós-jogo de quem realmente entende o Fluminense. Pra começar a falar sobre essa partida, o Mano tá prometendo novidades pra esse jogo. Afinal, levou quase força máxima pro Rio Grande do Sul. Mas pelo que foi indicado nos treinos, nem todos os titulares vão iniciar essa partida. Então vou colocar na tela a lista de relacionados pra vocês. E já vou explicar qual foi a justificativa do Fluminense pra não ida do André pro Rio Grande do Sul. O Nonato foi quem apareceu na capa de hoje. E ele está como titular na provável escalação pra essa partida. Talvez só não fazendo a substituição que a gente esperava pra esse jogo. Mas eu vi que outras pessoas comentaram que também estranharam o fato de André ter ficado no Rio de Janeiro. E a justificativa que o Fluminense deu foi de que ele permaneceu no Rio pra um programa de fortalecimento da perna direita. Essa foi a justificativa oficial do Fluminense. Eu continuo achando estranho. E pra mim ela conversa mais com a próxima notícia que a gente vai ter aqui nesse vídeo. Depois que a gente falar sobre a provável escalação dessa partida. Mas então vamos continuar, né? A lista tá bem no que a gente imaginava. Porque a gente já tinha visto bastante mais nesses jogadores lá no Rio Grande do Sul. Então nesse sentido não tem nenhuma novidade, né? O Cano permanece de fora. O Fluminense colocou por conta da questão do pé direito. Ele tá seguindo seu cronograma de tratamento. O Marquinhos tá de fora por conta da lesão. O Edema na coxa. E dessa vez a gente tem uma justificativa pra ausência do Isaac. Junto com o Felipe Melo e o Terence, o Isaac, segundo o Fluminense, está em processo de transição. Então por isso esses três não foram relacionados pra essa partida. Não viajaram com o grupo. Mas vamos então falar sobre a provável escalação. E a provável escalação do jogo de hoje é essa aqui. Quem trouxe foi o Venê Casagrande. E é uma provável escalação, assim, bem diferente. Com Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Até aí tudo normal. Tudo bem que a gente esperava talvez ver o Ignacio. Mas pelo momento do Thiago Silva e do Antônio Carlos. Eu até confio, tá? Vou falar que eu confio. Mas é agora que a coisa fica diferente, né? Martinelli, Nonato, Lima, Serna, Marcelo e Cauê Elias. Eu acredito até que possa ter uma questão de organização. A gente não sabe se, por exemplo, o Lima e o Serna vão ser usados nas pontas. O que é uma probabilidade. Mas enfim, eu tô curiosa pra ver como esse time vai atuar dentro de campo. É uma escalação que a gente tem que pensar que é diferente. Que não tá acostumada a conversar dentro de campo. Mas eu acho que pode dar bom. Apesar de a gente ter um número bem maior de reservas do que eu esperava pra essa partida. Eu tô confiante nesse jogo. Tô confiante que sai gol do Cauê Elias. Cauê Elias aqui que até tá com o nome escrito errado ali. Mas tô confiante pra essa partida. Mesmo sendo no Alfredo Giacone, tá? O Alfredo Giacone é um estádio em que normalmente impõe muita dificuldade pros seus adversários. Mas eu tô confiante que com essa escalação a gente pode se dar bem. E tô curiosa pra ver qual vai ser o desenho que o Mano Menezes de fato vai usar dentro de campo. E pra gente falar do nosso adversário. Apesar de estar numa posição bem melhor do que a nossa na tabela. Não vive um momento muito bom, né? O Juventude, desde que perdeu o Roger Machado. Não venceu nenhuma outra partida. Nem dentro de casa, nem fora. E terá alguns desfalques pra esse jogo. O Alan Ruscha, o que tá suspenso. O João Lucas está lesionado. E o Kaique é dúvida porque sentiu o joelho na última partida. Precisou ser substituído. Então tá como dúvida pro jogo de hoje. Um possível desfalque. E além disso, o Juve tem uma série de jogadores que não podem entrar em campo. Pelo Juventude pela Copa do Brasil. Justamente por já terem jogado a Copa do Brasil por outros times. Pra mim são outros pontos que giram a nosso favor. E pra fechar as informações desse jogo, o árbitro dessa partida será o Luiz Flávio de Oliveira. Comenta aí se vocês estão confiantes. Eu tô confiante pra essa partida. Acho que a gente tem totais condições de ganhar. Mas se não ganhar, pra mim, um empate por 0x0 seria excelente. Porque eu também acho importante a gente manter essa defesa fechada. Acho que isso é ótimo pra seguir a confiança da parte defensiva do nosso time. E enfim, aproveita pra deixar o seu like se você tá curtindo esse vídeo. E então vamos àquela notícia que eu falei pra mim em conversa com a ausência do André. Como eu falei pra vocês, não fui só eu que estranhei a permanência do André no Rio de Janeiro. Até na live do Jornada, os meninos estavam comentando, né? Alguns jogadores titulares viajaram e vão ficar no banco. E o André, por que ele não viajou? E aí isso conversa, aparentemente, com uma das notícias que surgiu ontem à tarde do André Hernan. A gente trouxe aqui uma matéria, inclusive, do Bruno Andrade com ele. Falando justamente sobre o Fluminense estar cozinhando essa negociação com o Fluminense por não estar disposto a aumentar a oferta e também acreditar que o Tricolor aceitaria ali no final da janela, não conseguindo vender o jogador, uma oferta pelo valor inicial apresentado. Só que parece que as coisas mudaram. E ontem o André Hernan trouxe isso aqui. Esse é um trechinho que foi compartilhado no Twitch, que tem justamente a fala sobre o André. Vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu dar uma informação boa aqui de um jogador que é de seleção, que se destacou e tal. O Fulham prepara uma oferta pelo volante André do Fluminense. Já estava esse papo de... Estão olhando, estão olhando, agora eles vão vir definitivo. E o Fluminense espera essa oferta de 25 milhões de euros, que com bônus, atenção, com bônus, pode chegar a 30 milhões de euros. Então, é uma grana que... Assim, eu conversei com gente do Fluminense que me disse que eles estão de fato esperando essa oferta acontecer e conversei com o entorno do jogador que me disse que é inevitável essa oferta vai chegar. Não tem como, é inevitável. Até me surpreende esse valor, viu? Me surpreende o valor, porque o André já não é mais tão jovenzinho assim. Obviamente que é bastante... Mas é um jogador muito elogiado. Claro, joga muita bola. Muito elogiado na Premier League. Os scouts da Premier League têm o André como um jogador ali, prateleira acima. Acho que todo mundo concorda que por esse valor o Fluminense aceitaria a oferta, até porque ela chega nos 30 milhões que o Fluminense pedia, ainda que uma parte ali seja em bônus. O Fluminense goste desse tipo de composição quando vai fazer uma venda. E pra mim, essa noite você conversa muito mais com o fato do André não ter sido relacionado pra esse jogo do que a justificativa que o Fluminense apresentou, até porque acho que ninguém tem o que reclamar do físico do André. Porque eu acredito que se der algum problema ao longo da partida, se vê que a situação tá complicada, Thiago Silva, Galso e John Arias vão entrar em campo, né? Talvez como não querem arriscar perder essa venda caso o André se machuque. A gente já falou sobre questões de gramado molhado, e como isso pode gerar algum problema dentro da partida, você não querer perder o André faz sentido você não relacionar, porque se ele não vai entrar em campo de nenhuma forma, você deixa no Rio de Janeiro, né? Mas enfim... Então, enfim, parece que essa novela tá próxima de chegar ao fim. Ela ainda gera algumas discussões dentro da torcida, uma parte aceita essa venda e concorda que ela é necessária, e até prefere que o Fluminense nem fique fazendo muito jogo duro. E outra parte, preferia manter o André e até, independente da grana que vem agora, eu tô com a galera que acha que, infelizmente, não é aquilo, né? Eu já aceitei que a gente vai ter que perder esse ano, então que a gente perca por um dinheiro que realmente, de certa forma, compense essa saída, pra não correr o risco de que o André vá embora por meio anos, sabe? Mas, enfim, se inscrevam aí pra quando tiver essa finalização, esse desfecho, vocês ficarem por dentro, né? E agora vamos falar sobre a chegada do Facundo Bernal. No fim da tarde de ontem, o Facundo Bernal chegou ao Rio de Janeiro pra poder fazer os exames e assinar o contrato com o Fluminense. A gente tem imagens desse momento, porque o Caô Tinoco estava por lá. Inclusive, se você ainda não os tag, o perfil do Jornada no Twitter, esse aqui é o arroba oficial, Jornada KTL1902. Essa foto aqui do Samuel Almeida ficou muito bacana, e tem o videozinho da entrevista do Caô. Foi algo bem rápido, né? Ele só conseguiu fazer uma pergunta, mas vou deixar aqui o trechinho pra vocês. Se chegou a ter propostas de outros times do Brasil, também lá de fora, você aceitou o Fluminense de cara ou negociou com outros clubes? Se houve outras negociações com outros clubes, o que te fez decidir por Fluminense? Ah, sim, no primeiro momento me comunicou meu representante que eu queria estar com Fluminense, e se houve outra proposta, mas Fluminense me chamou muito a atenção. Obrigado, Facundo Bernal, obrigado. Se chegou a ter propostas... Confirmando, então, que sim, tiveram outros clubes que tiveram interesse, fizeram contato, mas o Facundo Bernal estava interessado mesmo, era no Fluminense. E aí, então, muito em breve, a gente deve ter o anúncio oficial do Fluminense, que tiver o resultado dos exames e resolver toda a questão de papelada, mas eu tô ansiosa mesmo pra ver o garoto em campo. Mas agora vamos falar sobre outro garoto, né? O Kaique Almeida. Pra fechar, vou tentar ser bem breve, porque apesar de já ter uma semana que o Lessa trouxe a informação dessa venda do Kaique Almeida, eu confesso pra vocês que ainda é um assunto que me irrita bastante, mas como teve uma atualização pra deixar vocês atualizados, vou trazer aqui. O Lessa já tinha trazido, então, que o Atford compraria o Kaique Almeida pelo valor de 1 milhão de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, o que dá cerca de 6 milhões de reais, uma venda pífia. E também trouxe a atualização de que ele não iria jogar nesse início no Atford, mas em outro time do grupo, até podendo ser emprestado pra outros clubes menores da Europa. E aí, acrescentando essa informação da venda, onde saiu a notícia do Marcelo Neves dizendo que, além desse 1 milhão de euros fixos, teria na oferta mais 1 milhão de euros em bônus. Porém, não há qualquer detalhamento de quais bônus são esses, quais metas são essas. Normalmente, essas metas nunca são batidas no completo, então, você dificilmente consegue fazer uma venda em que o jogador consiga alcançar de fato todas as metas. Então, assim, na prática, na prática, a gente continua tendo uma venda que o que a gente sabe que a gente recebe mesmo são os 1 milhão de euros. E pra mim, ainda que a gente receba algum valor em bônus, essa venda continua sendo pífia, assim, ridícula, porque a gente deveria ter aproveitado, sim, o Kaique no profissional e a chance de a gente ter conseguido uma venda muito melhor no futuro, caso ele performe bem, afinal, é considerado muito promissor, seria muito mais vantajoso, porque a gente aproveitou o menino em campo pelo profissional e conseguiu fazer uma venda melhor do que essa. E a matéria coloca que o motivo dele ir pra Bélgica nesse momento é porque ele não tem pontos suficientes no passaporte pra conseguir o visto pra jogar na Premier League ou na Championship. Então, nosso giro do almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que mais tarde a transmissão aqui começa a partir das 5 horas e amanhã eu volto com vocês aqui pro nosso giro do almoço a 1 hora da tarde. Saudações, tricolores!